Muito bem, a dona Benedita acabou de tomar aqui a vacina também, da Coronavac. Dona Benedita, eu queria que a senhora falasse pra gente da importância de estar imunizada, né? A senhora cumpriu durante todo esse período do isolamento também, né? Graças a Deus, mas eu nunca senti nada, nem sentou. Foi, né? Não, graças a Deus, com a minha idade, eu não senti nada. E é importante hoje esse momento aqui? Pra mim é muito importante. É, né? É importante demais, porque aí lembra a gente de todos os filhos. É verdade. E assim, ninguém esperava que essa doença fosse aparecer, né? Mas aí ela apareceu e a gente tem que se prevenir. Prevenir, né? É mesmo. Ok, então. Muito obrigado, viu?